A Índia entrou em contagem regressiva para um projeto ambicioso. Na terça-feira, a Organização de Pesquisa Espacial da Índia vai lançar para o espaço a partir da Baía de Bengala o satélite Mars Orbiter, com o objetivo de chegar à Marte. Depois do fracasso em 2011 da primeira missão marciana da China, a Índia, a grande rival, quer se consagrar como o primeiro país da Ásia a alcançar o planeta vermelho. É um caminho não convencional. Primeiro, a sonda vai orbitar a Terra por um mês, ganhar velocidade e em seguida vai ser lançada a Marte. Será uma longa viagem, mais de 200 milhões de quilômetros de distância. E é difícil, mais de um terço das missões que tentaram ir à Marte falharam. A missão, que começou em 2012, custou 72 milhões de dólares. A sonda está equipada com sensores para medir a presença de metano na atmosfera de Marte, o que comprovaria a hipótese de que neste planeta, uma forma primitiva reuniu condições parecidas com as da Terra. Se bem sucedida, a missão também poderia ajudar a reforçar a reputação industrial e tecnológica da Índia, que já produz o carro mais barato do mundo e se impõe como líder global em inovação de baixo orçamento. E aí E aí E aí E aí